Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker, que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o nosso cupom, que é Godoy1x, que garante a você bônus em dobro. Estamos deixando aqui no link na descrição do vídeo para você fazer o download, fazer o seu depósito e garantir até R$ 1.500 de bônus com o nosso cupom, que é Godoy1x. Rodada do final de semana, tem Campeonato Brasileiro com Atlético Paranaense e Corinthians. Fluminense recebe o Bahia, o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro e o Cruzeiro enfrenta o São Paulo. Bom galera, vamos falar dessa partida melancólica do Flamengo, uma partida terrível, apática, uma partida horrível. O Flamengo ficou no bolso do Bragantino, o técnico Pedro Caixinha deixou o São Paulo dentro da Caixinha e o Flamengo não conseguiu sair. Um jogo completamente equivocado do Flamengo, um jogo onde, mais uma vez, mostra que quando o Flamengo tem algumas dificuldades, que passa por alguns percalços, passa por transtornos dentro de campo, o Flamengo tem uma apatia e uma indiferença, com uma indolência, que aí quando soma tudo isso, dificilmente você vai conseguir sair da dificuldade. E é justamente isso que acontece. A gente vai pontuar vários equívocos, vários erros que o Flamengo teve nesse jogo. Na verdade, o Flamengo não teve nenhum acerto. Então a gente vai pontuar os erros do Flamengo e também ele acaba sendo corroborado, num determinado momento do jogo, com a postura. O time parece que sente essa dificuldade, fica entregue e aí é aquilo. Acaba selecionando um comportamento durante o jogo que dificilmente você vai conseguir... Dificilmente, perdão. Você vai conseguir reverter o quadro e o quadro não estava nada legal. E que quadro era esse? Primeiro era um quadro onde vocês veem essa linha do Flamengo, que seria linha média, o Flamengo trabalhando ali numa espécie de um 4-4-2 em alguns momentos. Essa linha do meio de campo, ela não trabalhou. Seja ofensivamente, ou seja, com a bola no pé, principalmente defensivamente, que foi o que o Flamengo mais ficou assistindo o Bragantino. Então essa linha não participava do jogo. Ela facilmente era quebrada, ela era atraída, ela ficava igual bobos. Então o Flamengo tinha vários bobos dentro de campo. Muitos desses bobos, com uma bobeira de ficar apenas assistindo, marcando com os olhos. Marcar com os olhos sem pressionar a bola vai ser complicado. Diante de um adversário que sabia o que fazer, como fazer, de que forma fazer e por onde fazer, é o conjunto perfeito para um sucesso. Então o Flamengo assistia e o Bragantino movia esses caras da maneira que ele queria. Se o Flamengo diminuía o espaço do Bragantino próximo à sua defesa, porque o Flamengo não conseguia sair de trás, ele atrasava a bola para os zagueiros, para esses caras saírem um pouquinho mais, continuavam assistindo com os olhos e com muito espaço eles encontravam. Então, por exemplo, esses buracos que vocês estão observando, que vocês estão vendo, sempre com jogador livre, principalmente atrás da linha média, isso acontecia o tempo todo. Então é um outro equívoco. Você dá muito espaço entre linhas. Sendo que dentro desse espaço, a última linha, ela só pode subir se a galera da frente fechar. Se a galera da frente não fechar, eles têm que ficar de olho nas costas, então eles não podem subir. Quem disse que a galera da frente... A galera da frente, né? A galera da frente é aquilo. Então o que você faz? A última linha tem que ficar lá atrás, vai criando ainda um espaço, um vácuo. O Flamengo é engolido, taticamente, pelo Bragantino. O Flamengo vai correndo errado, então o pouco que corre, quando corre, corre errado, isso vai também cansando fisicamente. Então, taticamente e fisicamente, o Bragantino engolindo o Flamengo. E diante do jogo, a gente via que tecnicamente também, os jogadores do Flamengo protagonizavam lances tecnicamente péssimos. Então, tecnicamente também. Dentro dessa seara toda, entra pelo aspecto do mentalmente, que era um Flamengo completamente apático e um Bragantino determinado, um Bragantino com ímpeto, um Bragantino com uma mentalidade profissional e que é importante vencer os jogos pelo Campeonato Brasileiro de Regularidade. E o Flamengo com uma mentalidade amadora, no sentido, esse jogo aqui está perdido, vamos selecionar e buscar o próximo jogo. Esse aqui já era. Ficou nítido. Que já fica um conforto. Eles se sentem confortavelmente desconfortáveis num jogo como esse. Fica completamente confortável. Então, a gente vê, a salinha foi engolida, com isso encontrava muitos espaços. E a gente vê, tem muitos buracos no meio de campo. O Flamengo, às vezes, ficava nesse 4-2-3-1. E esse quinteto foi terrível. Terrível. Pedro à frente, não toca na bola. Cebolinha, quando toca na bola, fazia besteira. Rascaeta, muito mal. O pouco das participações ofensivas que o Flamengo teve ali era com a Rascaeta, tem mais mal, pouco participativo. Everton, terrível. Terrível. Thiago Maia, perdido. Gerson, chega um momento que vai trotando. O Bragantino abre o 1x0 com outro erro, que é uma marcação do Flamengo dentro da área de uma bola parada. O jogador do Bragantino, a Fenas, faz uma circulação. Para num local da grande área que não tem ninguém. Faz uma disputa individual ali com o Thiago Maia. Sobe, atropela. O Thiago Maia foi atropelado. Sobe com facilidade. Abre ali o 1x0. Outro erro do Flamengo com a bola no pé. O, em aspas, amor por é o balão virou um ódio pelo balão. Ou, se vocês preferirem, amor pelo balão. Ela só rifada lá pra frente. Muita bicuda. Como a gente vê aqui, o Bragantino, ele acabou encaixando algumas marcações individualmente. Encaixou ali. O Flamengo não tinha saída. Então, eram rifadas o tempo inteiro. E essas rifadas, você tem que brigar pela primeira bola. O Flamengo não ganha a primeira bola. Então, você vai disputar a segunda bola. O Flamengo também não ganhava a segunda bola. E aí, aquela linha, aquela linha de bobos que eu mostrei pra vocês, ficava pelo meio do caminho. Aí, o que precisa da última linha? Correr pra trás. O Bragantino recupera a bola. Aí, eles têm que correr pra trás. Então, assim, muito errado. Muito errado e muito fácil. Muito fácil conseguir entender, ver o que estava acontecendo ali no jogo. Porque foi simples, né? A passividade do Flamengo na marcação. A forma de marcar com os olhos. A bola não ficava coberta. A não cobertura da bola, isso tudo vai gerando buracos dentro desse Flamengo. Vai ficando, enfim, uma presa muito, muito fácil pro Bragantino. E aí, a gente vai lá e vendo. Aqui, por exemplo. Ó, o Gerson tem dois jogadores. Olha lá, marcando ali. Tem alguém encostado ali já no Davi Luiz. Ele não tem a opção de retorno, que seria ali o Fabrício Bruno. As linhas de passos fechadas. O Flamengo se movimenta pouco. Se movimenta mal. E isso tudo é um facilitador. E olha essa imagem aqui, por exemplo. O Bragantino já é no segundo tempo, né? Tá próximo aqui a área do Flamengo. E o que a gente vê? Não tá cobrindo a bola. As linhas estão ali, mas não tá cobrindo a bola. São duas linhas com quatro jogadores. O Zampaoli aqui já havia feito algumas mexidas, né? Mas aqui, tanto que é o Bruno Henrique aqui pelo lado esquerdo, né? Da defesa. Tá assistindo. Então, assim, a bola ficou muito descoberta pra um time que sabia o que fazer, como fazer. E aí tem mais erros, né? Tem os erros da compactação. Tem os erros técnicos. O Wesley vai lá, dá uma porra, dá uma escorregada. Então, assim, um erro bobíssimo. No gol do Bragantino, quando o cara corta um Thiago Maia, né? O Flamengo tava saindo, aí perde a bola ali com o Pulgar. Havia entrado também no segundo tempo. Volta. Tem um espaço pra chutar de fora da área. A quantidade de finalização. Então, assim, o Flamengo foi um visitante... Um ótimo visitante. Um excelente visitante pro Bragantino. E o Flamengo tem sido assim. A gente vê em alguns jogos um Flamengo mandante. Mandante, malvadão. E visitante, bonzinho. Um visitante que é muito bem-vindo. Porque não faz mal. Ele joga de uma maneira, assim, muito equivocada. São Paulo, ele faz algumas mexidas que não funcionam. O barco já estava, de fato, ali afundando. E num momento que, assim, um Flamengo muito, muito mal. Um Flamengo desorganizado. E mais do que isso, um Flamengo desorientado. Assim, não é competitivo. Pra jogos como esse, de Campeonato Brasileiro, Onde você tem que ter uma competitividade regular, Jogando bem fora e dentro de casa. Não apenas dentro de casa. Ou alguns jogos fora de casa. Você deve manter uma regularidade. Um comportamento como esse, Dificilmente, te permitirá ter sonhos maiores. O Jorge Sampaoli, após a coletiva de imprensa, Fala sobre a passividade do Flamengo. Há este critério único. Sobre comportamento, passividade. O que não é nenhuma novidade pra mim, nem deveria ser pra você. Então, pra gente, não é nenhuma novidade. Eu vou falar num próximo vídeo. E já deixo o convite pra que, logo mais, você entre aqui no canal E acompanhe um pouco sobre essa fala do Jorge Sampaoli. E a gente vai fazer uma análise um pouco maior Sobre essa questão comportamental do Flamengo. Onde fica nítido o quê? Se as coisas estiverem boas, ótimo. Se as coisas começam a não dar tão certo assim, Há uma certa indiferença e conformidade. Um forte abraço a vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos. E tchau, tchau.